Oi amigos tudo bem com vocês eu espero que você esteja muito bem se você já fez de tudo que podia para melhorar a aparência de sua pele gastou com produtos caros fez de tudo que podia e até hoje não conseguiu o resultado que precisa eu trouxe para você hoje uma receita com produtos caros caseiros que talvez você tem aí na sua casa e que vão melhorar consideravelmente as rugas do seu rosto eliminar as manchas essa combinação perfeita usando o creme Nivea para rejuvenescer a sua pele vai ajudar a estimular o colágeno eliminar as células mortas regenerar tecidos e cicatrizar realmente vai ser um verdadeiro tratamento de beleza para sua pele que já está muito envelhecida com muitas manchas e vai ser um resultado profissional na sua pele antes de ir para o vídeo gente não se esqueça de deixar o like nesse vídeo o seu like faz com que eu traga mais vídeos como esse aqui no canal vídeos de beleza se você gosta então não se esqueça de deixar o like no vídeo comente aqui abaixo é somente através do seu comentário é que eu sei que você esteve por aqui assistindo o vídeo e você é muito bem-vindo aqui no canal e os vídeos são feitos para você então deixe seu comentário deixe sua pergunta sugestão de vídeo eu vou ler o mais rápido possível e te responder também o mais rápido possível confira também se você ainda está inscrito no canal com seu sininho ativado o sininho fica aqui ó ao lado do botão inscrever clica lá e seleciona para receber todas as notificações ok aqui nesse canal tem vídeo duas vezes ao dia gente agora nós vamos começar mas é importante saber que é preciso ver a forma de preparo dessa fórmula olhe bem como prepara para você ter um ótimo resultado resultado aplicação e tempo de uso para que seja o resultado que você merece então vamos lá o primeiro ingrediente que vamos usar é o creme Nivea esse creme ele é bem usado ele é bem conhecido porque é um creme centenário gente conhecido no mundo inteiro em todos ou quase todos os países tem esse creme e ele é um querido das pessoas porque porque realmente ela ajuda a manter o rejuvenescimento da pele mas você sabia que se você agregar alguns produtos certos você consegue transformar ele no verdadeiro clareador e rejuvenescedor para quem já está com a pele muito envelhecida então você consegue mudar esse creme fazer fazer ele ficar muito mais potente não somente prevenindo o envelhecimento mas também tornando ele um verdadeiro tratamento de beleza para sua pele gente o creme Nivea ele contém uma propriedade que forma uma película sobre a pele e essa película não deixa a pele desidratar e nós sabemos que a desidratação da pele é uma das maiores causas do envelhecimento da pele causador de manchas também porque acaba contribuindo para isso e por isso nós vamos usar aqui nessa receita o primeiro ingrediente vai ser uma colher de café do creme Nivea é o suficiente olha para você ver vamos usar uma colher de café essa quantidade é o suficiente o próximo ingrediente que vamos usar aqui gente também já está bem conhecido aqui aqui no canal é o segundo são três ingredientes é isso aqui olha o óleo de rosa mosqueta por que que nós vamos usar o óleo de rosa mosqueta nesse dessa receita aqui porque ele contém o ácido retinol já que uma das maiores propriedades do óleo de rosa mosqueta é a vitamina a gente essa vitamina era usada esse óleo óleo era usado nas feridas pacientes acamados porque realmente ajudava na circulação esse óleo aqui gente ajuda a eliminar as células mortas regenerar tecidos muito rápido porque ele é cicatrizante ele contém contém uma grande quantidade de ativo clareador para pele e é rejuvenescedor realmente ele ajuda a unir aquelas células umas às outras eliminando essa forma aqueles vincos que são chamados de rugas além de ajudar estimular o colágeno nós vamos usar aqui somente cinco gotas gente nesse óleo que eu paguei 16 reais você encontra ele facilmente nas farmácias é muito fácil de encontrar e nesse aqui ele vem 10 ml está da vitamina pura desse óleo de rosa mosqueta puro vale a pena ter em casa tá e o próximo ingrediente que eu gosto muito das minhas receitas porque realmente ele é muito bom para a pele a canela moída use gente se você não tem nenhuma contra indicação nenhuma alergia com a canela que algumas pessoas têm sensibilidade mas eu vou explicar como que você faz o teste tá bom no decorrer do vídeo a canela gente ele é riquíssimo em vitamina c hoje normalmente quando você vai na clínica de cosméticos e você paga caríssimo pela pela consulta normalmente os dermatologistas passam para você a vitamina c na sua pele aqui nós vamos usar a canela porque ela contém a vitamina c na sua forma assim natural é um dos ativos da canela além de conter também micropartículas esfoliantes e todos esses componentes gente vai ajudar a estimular o colágeno da pele vai hidratar vai eliminar toda aquela aquele envelhecimento opacidade da sua pele deixando sua pele muito mais jovem a canela gente ele contém essa ação clareadora e também rejuvenescedora da pele nós vamos usar aqui somente uma colher de café bem rasinha da canela em pó tá bom olha você vai misturar aqui bem mistura bem até ficar nessa consistência aqui olha é bem fácil mesmo se mistura muito bem como que você vai aplicar essa receita no rosto conforme você para você no início do vídeo eu fiz uma breve demonstração para você mas eu vou te explicar detalhadamente a forma de fazer você pegar um pouco desse produto aqui e vai aplicar no seu rosto pode aplicar também no rosto nem além do rosto pescoço colo e também nas mãos essas partes podem ser aplicadas a receita faz uma leve esfoliação de aproximadamente três minutos depois de três minutos você vai deixar essa receita na sua pele deixa agir na sua pele por mais 40 minutos depois de 40 minutos você vai enxaguar a sua pele pode usar o seu sabonete facial se for no corpo corporal mas você enxágua fazer uma leve esfoliação para ajudar a eliminar as células mortas e essa receita a gente é muito cicatrizante então regenerar rapidamente os tecidos então você vai ver um resultado mais rápido você depois 40 minutos que você lavou o rosto a parte do seu corpo com o sabonete aí sim aí depois disso você pode usar o seu filtro solar da sua preferência você vai repetir esse procedimento aqui ao menos três vezes na semana para ter um super rejuvenescimento e clareamento da sua pele se ficou alguma dúvida a respeito dessa receita aqui pode deixar aqui abaixo nos comentários eu vou te responder o mais rápido possível não se esqueça de curtir o vídeo para ajudar na divulgação deixe seu like então tá bom para trazer mais vídeos como esse desde quantas perguntas quiser quantas sugestões de vídeo eu vou te ler e te responder o mais rápido possível ok amigo e eu também vou pedir para você olhar se você ainda está inscrito no canal com seu sininho ativado aqui nesse canal tem vídeo todos os dias até o próximo vídeo amigos tchau